E aí, galerinha, bom dia, bom dia, Thiago Giovanni aqui, gente, mais uma vez, aqui em Nazaré, Paulista, e galera, esfriou, hein, ô louco, vim pra água terça-feira, hoje é sexta, tá, vim pra água terça-feira ali, pesquei ali com a média de 26, 27 graus, hoje tá 14, hoje tá 14, galera, tá um ventinho chato, chato, tá frio, e hoje, galera, hoje eu decidi ir pra outro lugar, galera, tô fazendo um trajeto aqui que já faz mais de um ano que eu não faço, dando uma explorada, né, hoje o dia é mais pra explorar, galera, tô explorando novos pontos aqui, conhecer também alguns pontos que, meu, faz muito tempo que eu não bato, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver se a gente dá sorte de achar uns peixinhos com essa temperatura bem baixa, esfriou bastante, galera, despencou a temperatura, né, terça-feira, ainda deu pra fazer uma pescaria no quente, saiu bastante trick, vamos ver hoje, né, galera, vamos ver hoje, é muito relativo isso, né, galera, frio, tudo, às vezes o peixe, pressão atmosférica, o peixe hoje tá com vontade de comer, vamos ver, né, é o que esperemos, mas estamos juntos, galera, fiquem ligados aí no vídeo, quem ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa o joinha, se quiser compartilhar, pode compartilhar, se quiser fazer parte lá do nosso grupo TD Kayakfish, o link do grupo lá no topo dos comentários, o primeiro comentário que você vê, é o link do grupo, e quiser combinar uma pescaria guiada aqui na Represa de Nazaré Paulista, me chama no direct, eu deixo o meu Instagram, o link do meu Instagram na descrição do vídeo, tamo junto. Primeiro do dia, galera, já começamos bem, né, já começamos logo com o Jacundá, olha isso, primeiro do dia, deve ser um Tucuninha, né, pra começar bem, não o Jacundá, olha, é sacanagem, aí é muita sacanagem, o pessoal vem pescar aqui, galera, e costumamos fazer isso, largar, largar equipamento assim, ó, mas é varinhas de bambu, né, não tem nada, mas tem muito aqui isso, o pessoal larga equipamento aqui assim, já vi até equipamento de molinete assim, aqui, ó, quanto, meu Deus, aí, galera, babyface fazendo o seu trabalho, minha babyface fazendo o seu trabalho, que caia dama, que de fome você, hein, que de fome, seu tamanho, pra isca, é muito grandão pra isca, meu irmão, não pode fazer isso, opa, é mais, hein, tá melhorando, tá melhorando, tá melhorando, tá melhorando, não foi, tá melhorando, tá melhorando, tá melhorando, para isca, é mais, que de fome, que de fome, tomei, Em cima de 30 Faz uma semana que eu não Não mais peço Não mais peço Não mais peço Bicho liso Bicho liso Olha isso galera Acabei de pegar um peixe agora Parecia ser um azul Olha isso cara Cara, achei que seria até bizarro Abriu duas Quebrou uma Isso é louco Não mais peço 3. 5. 5. 5. 6. Olha, mas a isca é boa Realmente a isca é boa Calma Primeiro Ata a vida 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 Ata a vida